No tag de volta, agorizada, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vamos conhecer um pouco de Martin Benitez, o argentino, o novo meia que deve estar chegando no Grêmio. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela One Xbet, o melhor site de apostas esportivas. Então, vocês aí, mano, que, porra, tô afim de começar a ganhar dinheiro, de apostar em algum lugar, usa a One Xbet, que é o maior e mais confiável. Já tem parcerias com inúmeras, inúmeros clubes e ligas do mundo inteiro, e agora vai ter um cupom pra ti, isso mesmo. O cupom NOTEG1, pra vocês ganharem 130% de bônus. Cara, é muita coisa isso. Então, vai lá no link que tá na descrição, te cadastra e faz teu depósito. No seu primeiro depósito, seja qual for o valor, vocês vão ganhar 130% dele. Aproveita, gurizada! Beleza? Bora pro vídeo, vamos ver como é Martin Benitez. E estamos ao vivo, né, nesse momento, na Buia. Buia.live.noteg, mano, vem cá, aproveita e já segue, mano. A gente tá quase batendo 10 mil seguidores aqui na Buia. Então, eu preciso dessa tua força. Se tu tá vindo aqui pelo YouTube, mano, eu agradeceria demais se tu viesse na Buia e me seguisse. Faço lives todos os dias. Faço, mano, jogando PES, jogando FIFA, jogando Fortnite, assistindo vídeos, reagindo. Uma resenha monstra. Então, vamos ver agora Martin Benitez. Bora! Benitez, estamina 20. Caramba, é. O Teclas Daniel. Tem um canal também aqui no YouTube. Ele é um youtuber são paulino. E ele me falou, né, sobre o Benitez. Estamina 20. Tá aqui agora no... Ele tá acompanhando junto na live. Ó, ele tá... É, mano, ele é lento. Ele é lento. Mas, mas, as ressalvas, tá, gurizada? As ressalvas que eu tenho sobre o jogador lento. O Dogades, o Dogades, o Douglas, o maestro, o pifador, no Grêmio, não corria nada. Não ia atrás de bola, sabe? Não, não, não corria. Mas, era um pifador nato. Batia bem na bola. E, pelo visto, cara, o Benitez é mais ou menos nesse estilo. Apesar de que ele tem muitas lesões, né? Ele parece, ele tem um pouquinho mais de... Ele parece que tem um... Uma habilidade de... De driblar bem. Bate bem na bola. O problema é que ele... Cara, não tem... Ó, o Teclas Daniel tá me falando. Ó, o Benitez não teve sequência com o Senne. E também não teve com o Crespo. Não aguentou jogar a temporada. Também por muitos problemas físicos. Isso aí, o Teclas aí tá falando. E é óbvio, né, cara? Esse é um dos entraves, né? Do Benitez vir pro Grêmio ou não, né? Se ele vai vir ou não. É realmente sobre os problemas físicos, né? Primeiro, tá, gurizada? Tem dois pontos sobre o Benitez. Primeiro. O Benitez... Tá fazendo uma força incrível pra vir pro Grêmio. Ele disse que se ele for ficar no Brasil, o único clube que ele gostaria de jogar é realmente o Grêmio. Porque ele tem um sonho de criança de jogar no Grêmio. Isso foi dito pelo seu empresário. Então, cara, pode ser migué? Pode não ser? Não sei, cara. Mas também tá afim de jogar no Grêmio. Ele tá afim de ficar no Brasil. Tá afim de jogar no Grêmio. Também acho que nem tem porquê dele mentir ou não uma coisa dessa. Mas enfim. Outro ponto. Que foi debatido também lá pelo Diego Torbis, né? O jornalista aí daqui do Sul, gremista. Um grande amigo meu também. Ele falou com o dirigente do Grêmio, onde ele falou que... Benitez vai ter um contrato... Vai ter um contrato bem exigente dele. E vai ser muito bem acertado isso. Ele não vai vir aí ganhando alto dinheiro, sem produtividade, sem nada. Não. Vai ser um contrato de produtividade, com valor equivalente. E tudo que indica aí que o Grêmio sim vai contratar o jogador. Até pela vontade dele. Diz que ele tá com muita vontade de jogar no Grêmio. Mas como o Teclas aí me falou, né? Ele é um jogador que não consegue ficar 90 minutos em campo. E ele falou, se não me engano, no São Paulo ele concluiu apenas dois jogos. Isso aí é preocupante, cara. Isso aí é preocupante. Ele é um bom jogador? Sim, cara. Ele é um bom jogador. Eu acho. Eu acho que se o Grêmio acertar a contratação dele... E se ele jogar o que sabe, sem problemas de lesões, sem problemas físicos, né? Vai ser uma baita, uma baita contratação do Grêmio. Vai ser um reforço assim, ó. Um dos melhores. Um dos melhores de anos. Não tô... Cara, eu não tô me iludindo, não. Tô falando se ele não vier com problemas físicos e se ele jogar o que sabe. Ele é um bom jogador, cara. Bola no pé ele tem. Só não pode ter os problemas físicos pra atrapalhar. Porque se não, aí vai ser complicado, Grisada. Aí vai ser complicado. Mas diz aí. Comenta o que vocês acharam dos eslances aí de Benitez. Acha que vai ser um bom reforço pro Grêmio? Vai ser mais do mesmo? Vai ser mais um Luan? Vai ser mais um Jean-Pierre? Vai ser mais um Douglas ou Maestro Pifador? O que vocês acham? O que pode vir a ser Martin Benitez aqui no Grêmio? Deixa o teu like, se inscreve no canal. E depois vem pra live pra gente trocar uma resenha aqui na Booyah. Booyah.live.noteg Valeu, Grisada. Forte abraço. Falou. Fui.